Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 5 de março, é terça-feira. Hoje em dia trazemos o tema do programa que é perdoar sempre. Esta é uma necessidade nossa, perdoar, oferecer o perdão. Quantas e quantas vezes tende o ser humano a guardar rancor, ressentimentos, desejos de vingança. Se não cultiva o sentido do perdão, o desejo do perdão, acaba entrando por esse caminho. De guardar ódio, crescer no ódio, de desejar a vingança, desejar o mal da outra pessoa. Não lhe desejar o sucesso. A paz de Deus, a paz que vem do perdão, esteja com cada um. Ao responder a pergunta de Pedro, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Jesus já olha para a futura igreja, para uma nova comunidade onde prevaleça o diálogo e a fraternidade, baseada na igualdade e no serviço. Nessa perspectiva, é perdoar muito e sempre. O discurso de Jesus no Evangelho de hoje, que encontramos em Mateus no capítulo 18, versículos 21 a 35, tem um tema essencialmente comunitário, com uma abordagem muito realista e atual sobre as relações humanas ao apontar suas fragilidades. Uma pergunta básica percorre todo o discurso. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim, até sete vezes? Na pergunta de Pedro, parece haver uma clara referência a Gênesis, capítulo 4, versículos 24, O canto da vingança de Lameque. A caridade não tem limites e Jesus descarta a quantificação do perdão. Apresenta a misericórdia de Deus, o Senhor que perdoou toda a dívida do seu servo, como modelo a ser imitado por aqueles que querem ser seus discípulos. O modelo é perdoar e perdoar tudo e sempre. Vale cada um perguntar, estou aberto ao perdão? Perdoa com facilidade as pessoas? O perdão de Deus é o fundamento do nosso perdão. Eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Assim foi nesta parábola. Não devias também tu ter compaixão do teu irmão, como eu tive de ti? O perdão é também uma força da comunidade comprometida com a justiça. Comunidade que cresce no perdão. O Catecismo da Igreja Católica reforça esse pensamento ao dizer durante sua vida pública Jesus não só perdoou os pecados, mas manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou excluído. É importante também localizar a conclusão da parábola. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. A lei do perdão não é facultativa. É vinculante e gera um compromisso com Deus. Na oração do Pai Nosso pedimos perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Claramente concordamos que para receber o perdão divino, devemos antes ter perdoado de coração puro e sincero ao irmão que nos ofendeu. É importante isto, que nós tenhamos a consciência que somos perdoados por Deus, mas devemos nos abrir a dar também o perdão a quem nos ofendeu. Dentro da comunidade, os testemunhos de perdão têm um efeito benéfico e ajudam muito na credibilidade da Igreja. Recusando-nos a perdoar os nossos irmãos e irmãs, nosso coração fica fechado e sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Isto está no Catecismo Católico da Igreja, no número 2840. Portanto, somos chamados a nos abrir ao perdão, perdoar e ser perdoado. Como nós rezamos na oração do Pai Nosso pedimos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amigo, irmão, amiga, irmã, se tem dificuldade em perdoar alguém, faça ao menos uma oração por esta pessoa. Entregue esta situação a Deus e vai vivendo nessa esperança de que um dia alcançará a graça de livremente conceder o perdão. O que não pode é ficar fechado. Não quero, vai ser desse jeito mesmo, nunca vai receber o meu perdão. Não, isso não deve ser dito. Devemos buscar a misericórdia, viver da misericórdia, e praticá-la também em relação aos outros. Amigo, irmão, amiga, irmã, o programa vai chegando ao final. Eu espero poder encontrar-me novamente com cada um de vocês. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo e não falte vossa ajuda nesta vida aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.